Venho com esta notícia que chega do presidente Jair Bolsonaro, já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Gente, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de um ataque durante uma motociata em Curitiba. O candidato à reeleição pilotava uma moto acompanhado de batedores, quando um homem na calçada fez um movimento como se arremessasse um objeto em direção ao presidente. Não fica claro se o homem, de fato, arremessou algo ou apenas ameaçou. Na sequência, Bolsonaro se esquiva e a motociata segue. O desfile dos apoiadores ocorreu depois do candidato visitar a ponte de integração, em Foz do Iguaçu. Ele percorreu várias ruas de Curitiba até o centro da cidade. No comício, Bolsonaro voltou a atacar o ex-presidente Lula em comício em Curitiba. Além disso, afirmou que não houve nenhum caso de corrupção de seu governo. No ato, o chefe do executivo também pediu voto para Paulo Martins, que é deputado atualmente e disputa uma vaga no Senado. Ele é adversário de Sérgio Moro, que também é candidato a senador e foi ministro da Justiça de Bolsonaro no início do governo. No discurso, o mandatário defendeu o desempenho da economia e disse que o país tem dado exemplo ao resto do mundo nesta área. Inflação para baixo, produto interno bruto para cima, desemprego para baixo. Esse é o nosso Brasil que dá certo, afirmou. Em outro momento, Bolsonaro fez críticas a Lula, sem citá-lo nominalmente. Tem um ladrão que quer voltar para a cena do crime. Não voltará para a cena do crime. E espero que a próxima vez que voltar para a cadeia, não venha para Curitiba, disse. Em referência ao período em que o petista ficou preso na Polícia Federal do Paraná por decisão da Lava Jato, o presidente também tratou de pautas conservadoras e disse que seu governo jamais defenderá a legalização das drogas e do aborto. Então está aí o presidente que possivelmente quase foi atacado em sua motossiata. O que vocês acham disso? Nos do canal repudiamos qualquer tipo de violência, mas diga para nu. O que vocês estão achando da disputa eleitoral para a presidência do Brasil e em quem vocês vão votar deixe nos comentários. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.